A Praça Eduardo Suplicy, em frente à Concatedral, ficou pequena para abrigar os milhares de visitantes. A noite começou com a apresentação do coral municipal. Depois as autoridades subiram ao palco. Dom Edgar deu a bênção e lembrou o verdadeiro sentido do Natal. Tudo aquilo que nós vamos agregando ao Natal é para dar um complemento. Mas o verdadeiro significado do Natal é este. O nascimento de Jesus, o Salvador de toda a humanidade. E o ponto alto da noite foi a chegada do Papai Noel, que desceu de Rapel da Torre. No palco ele conversou com o público e recebeu as chaves do município. O acendimento das luzes da decoração deu tom ao clima natalino. Natal é um momento especial onde todos nós nos despimos de qualquer tipo de vaidade. É um momento de partilha, é um momento de perdão. Eu acho que isso é o que realmente fica. E para fechar a noite, o espetáculo Natal Branco, apresentado por um grupo da Serra Gaúcha. A programação natalina segue até o próximo dia 23, com diversas atrações gratuitas. O espetáculo teatral é Natal Divertido, que começa nas ruas e encerra na praça. Onde então os personagens interpretam nos cenários, que foi montado especialmente para esse espetáculo. E na parte coberta, teremos atrações culturais de diversas categorias, todas as noites, a partir das 20 horas. E na parte coberta, teremos atrações culturais, todas as noites, a partir das 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 noites. E na parte coberta, teremos atrações culturais, todas as noites, a partir das noites, a partir das noites, a partir das noites. E na parte coberta, teremos atrações culturais, todas as noites, a partir das 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 noites.